Boa noite meus amigos do Instagram comecei cinco minutinhos antes para dar tempo para vocês entrarem aqui na live do Paulo Furtado no Instagram então quanto pessoal vai chegando devagarinho e a paciência cinco minutos antes do horário combinado vamos ver nossos patrocinadores enquanto o povo vai entrando na live do Paulo Furtado amanhã acho que nós vamos fazer a live no TV Jornal Negritude a partir da meia-noite tem jogos aí decisivos da Taça Libertadores da América então a gente vai e vai aproveitar aí para puxar mais esse tipo de pé para cá aqui pessoal deixa eu botar mais essa luz só um momentinho tá vou botar essa luz mais para cá aqui a criança gritando aqui não é não é nossa vamos lá eu estou entrando no WhatsApp mandando mensagem dos grupos a live é para Barone e companhia José de Alencar 869 bairro Menino Deus peço a tela entrega no 32 24 24 11 vou repetir os anúncios anúncios no final o guia comércio gaúcho está com site à disposição para empreendedores de vários segmentos divulgarem suas empresas gratuitamente a minha Andréia no 5198-948-6670 o João Cristo primeiro que entrou o nosso grande feliz 2021 João Cristo nosso grande porteiro do Palácio e para o nosso site a área que vive em designer telefone 966-66-57 e o outro para todos os modelos carrilhão parede concertos aí designer Bazar da Lúcia fica na Avenida do Otávio Rocha 49 loja 5 galeria e aqui em sintonia musical artigos esotéricos floras cds new age tarôs incenso agulhas para tocar e para tocar e para tocar e para tocar o setembro setenta e três quarenta e quatro o ating com noventa e oito duzentos dezoito quarenta e quatro Avenida Otávio Rocha 49 loja 5 galeria 15 de novembro e o top Júnior Guimarães Júnior Guimarães com a gente top salão do nosso amigo Pablo sua beleza nas mãos de quem entende top salão fica na Praça Conde de Porto Alegre 41 no centro histórico de Porto Alegre do top salão do telefone 5 132 12 16 62 o at 98 470 11 86 top salão da saco de Porto Alegre 41 no centro do top salão telefone 5 132 12 16 62 o at 98 470 11 86 da base para o Pablo o Juliano para Val e para Stephanie José Luiz serviço em gerais reforma de construção ao seu alcance serviço de pintura hidráulica e jardinagem o telefone do José é o 5199 cento e oito setenta e o Carlos acerta aí no índice bom então e no lado da duró boa noite te apareceu na Live Dudão que é só fazer os comentários aí se internacional é um grupo lá do carlos henrique lacerra no telegram vamos começar com as nossas pautinhas o chamado aqui se ela quer participar com a gente e praticamente começou o dia útil de 2021 hoje né tivemos sexta-feira o feriado e sábado não teve futebol a série a não teve futebol série b teve jogo aí rolando aí o Brasil de Pelotas empatou de 0 a 0 com a Chapecoense um grande resultado Juventude tá aí se segurando na terceira colocação aí o Ipiranga ganhou um jogo aí da série C mas acho que tá difícil né tem que ganhar todos os jogos tá difícil a questão do Ipiranga internacional nesse momento está tomando posse Alessandro Chaves Barcelos o novo presidente internacional está tomando posse Marcelo Medeiros está se despedindo está se despedindo um saldo administrativamente a gente não não é muito o objetivo que o torcedor quer saber táça no armário e faixa no peito o torcedor não quer saber se as finanças ficaram boa se a estrutura do clube ficou boa né o pessoal quer saber ganhar Grenal e título então o internacional faz quatro anos que não ganha absolutamente nada nada a última vez que o Inter ganhou foi do Juventude 3 a 1 que eu estava lá conheci nessa oportunidade meu amigo Carlos Henrique Lacerda na final do Gauchão 2016 de lá para cá o Internacional não ganhou nada e nem o título da série B o Internacional ganhou perdeu alguns gauchões né e Denise ah tá difícil soletar o teu sobrenome vou botar Denise tá Denise um abraço pra ti e e o Internacional não vem ganhando nada aí desde que Marcelo Medeiros assumiu se não saiu de uma série B foi rebaixado traumaticamente aí por uma gestão que meteu a mão no dinheiro do clube aí do golo e o Tônio Pico e o Internacional tá aí se reerguendo só que o Internacional fez uma política um pouco errada no meu ponto de vista se não tentar investir mais a cara que botou alguns guris aí da base se o Internacional teria que ter investido mais aí na categoria de base né aí insistiu uma teimosia com o Odair né que que tava um jogo aí meio retranca no meu ponto de vista com o Tônio Internacional foi bem no Fluminense que não dá para dizer que o Odair não fez um fez um belo trabalho no Fluminense e o Tônio Internacional ele 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 ali para a série B até foi né aí na série A se perdeu muito Internacional muitos detalhes né deixou de conquistar o título como eu como agora em 2020 e agora o campeonato termina agora em fevereiro em função da pandemia do coronavírus até era para nós estamos de férias nesse momento né se fosse tempos normais né mas infelizmente a gente tá aí com rodado em em andamento eu até infelizmente pessoas tô não não atualizei ainda o meu credência a minha credência é o 2021 tá provavelmente tô fora dos estádios momentaneamente não sei até quando né estarei de fora aí e alguns jogos aí vocês não vão ter a nossa cobertura infelizmente nos estádios a gente teve muita dificuldade com essa questão do coronavírus e então tá complicado aí a nossa a nossa a nossa cobertura jornalista Micael nosso amigo então vamos esperar é que Alessandro Barça eu sempre digo a teoria é muito bonita tem que ver a prática na né pessoal é muito organograma muito discurso nós temos que ver a prática a eficiência prática do que ele e vai fazer o Alessandro Barcelos e praticamente tá aí com seu vício o João Patrício Herma né que era do da gestão da gestão da gestão Marcelo Medeiros Pós-me que eu fiquei onde estava na rádio Grenal né pessoal lá com meu amigo Carlos Henrique Lacerda na companhia da sua irmãzinha a Luana que até se revelou aí grande comunicadora Luana e ó já vai ter o sucessor do Lacerda aí ó futuramente aí nas emissoras de rádio do Rio Grande do Sul a Luana Lacerda do canal Luana bloggames aqui no seu canal divulga o grupo da Live Mica arroba Micael Santos Micael Santos Ah tá tá certo o Júnior Guimarães ali o grupo do Micael arroba Micael Santos esse grupo tá onde aí ó o Ah aquele grupo do Ates lá do Lacerda esse a Live do Lacerda é esse ou Júnior Guimarães que é para divulgar Bota aí o no comentário aí o é isso aí arroba Micael Santos é isso ou o Júnior Guimarães E aí voltando ao assunto aí eu estava lá na Grenal ontem e não tinha me tocado né pessoal até vocês vocês me desculpem que às vezes ah tá certo tá certo Bota só o nome do do grupo no Ates aí para nós aí para o pessoal seguir lá no 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 Ates quem tem o Ates aí Denise Olha Denise Olha Denise péssima avaliação do que eu tenho da gestão do Marcelo Guimarães para mim foi uma gestão fracassada uma gestão derrotada no internacional foi um fiasco os clássicos demais não ganhou um título eu acho que teve muito perto no ano passado Aline Silva 12 56 um abraço teve perto de ter sido campeão da Copa do Brasil perdeu aquela final para aquele time ridículo do do Atlético Paranaense aqueles babaca lá que e agora estão aí nem sei como é que estão estão aí no campeonato brasileiro pessoal perdeu para aquele time idiota acho que o internacional ganhasse a Copa do Brasil ia ter uma um um outro patamar internacional para 2020 infelizmente perdeu né um título fácil aquela Copa do Brasil né Obrigado Denise 100% aí na minha avaliação da gestão fracassada de Marcelo Medeira Pessoal gerente de futebol do América até vocês que estão lá e vocês me mandam o nome do do cidadão que a minha cabeça às vezes falha e ontem eu estava lá na Rádio Granal no programa do Lacerdo Lacerdo Lacerda me refrescou a memória o caso do Vitória do jogador Henrique Pular que era por Vitória perder pontos e o internacional não ter sido rebaixado Pasme eu não me recordava que é tanta coisa futebol um dos auditores do STJD é o atual gerente de futebol contratado do América Mineiro por gentileza alguém me bote o nome do cidadão aí esse aí que foi contra o Internacional prejudicou o Internacional em 2016 é o gerente de futebol que ele era auditor do STJD Paulo Brax é obrigado Junior Guimarães quero marcar este nome na paleta Paulo Brax torcida colorada lembrem dele eu tinha me esquecido eu não me lembrava esse foi o auditor que foi contra o Internacional naquela questão do Vitória da Bahia que entrou com jogador irregular o Internacional foi rebaixado por essa decisão do STJD deu toda aquela confusão depois inventaram que o Internacional tinha fraudado o e-mail então eu fiz aquela confusão por o seu Paulo Brax eu até não quis falar na Grenal ontem para não polemizar mas aqui no meu espaço aqui no meu Instagram eu abro a boca e falo mas eu não tinha me tocado vocês até me perdoem meus amigos meus amigos que me acompanham nas minhas lives no meu trabalho jornalístico esportivo aqui em Porto Alegre vocês me perdoem se eu soubesse eu tinha abrido a minha boca já antes eu não me lembrava aí o Lacerda fez eu me lembrar eu até não quis polemizar ontem lá na Rádio Grenal não era o momento mas esse cidadão mas já começa mal essa administração do Alessandro Chaves para certo e bota um cara que foi contra o Internacional como gerente de futebol pessoal aí não dá para aguentar aí não dá pessoal não dá para aguentar com todo respeito nada contra a pessoa dele né que é um belo profissional mas costumam botar o Pelaip no Internacional como gerente de futebol o cara identificado com o Grêmio um traíra não rindo muito obrigado Denise mas aí ontem no programa Alessandro Campos Pires um abraço Alessandro aí que o Lacerda me fez eu me lembra eu não me recordava do papo pessoal vocês até me perdoem tanta coisa a gente passa assim é tantos momentos no mundo esportivo que esses detalhes a gente se esquece viu pessoal a gente se esquece se eu soubesse antes quando ele foi indicado eu era o primeiro a ter aberto a boca eu não tinha me recordado do papo aí como as emissoras aí também não falaram o Gaglenal não falou ninguém comentou aí ontem o Lacerda deu uma lembrada na minha memória me refrescou a minha memória e aí eu digo não mas eu vou não vou falar aqui no programa do Lacerda não quero policiar aqui meu amigo né não quero falar certas coisas que eu não quis falar mas estou falando aqui pessoal e gostaria que vocês reproduzissem esse meu vídeo vocês espalhassem nas redes sociais espalhassem nos grupos de WhatsApp pode espalhar pessoal pode pinçar aí o que eu estou falando mas não é possível botar esse Paulo Braques pessoal como gerente de futebol internacional um cara que prejudicou o internacional naquela questão do vitória da Bahia acho que foi em 2016, 2017 mas não dá para aguentar tinha que ter contratado o Tinga concordo plenamente Juno Guimarães desculpa a minha tosse aqui eu comecei a gritar demais ou até o Paulo Roberto Falcão que é um cara da casa ai me traz um babaca lá de, 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 de , de Belo Horizonte traíra mas não da para aguentar quero que vocês botem esse meu vídeo no ar mande até se quiserem mandar para esse Paulo Braques mandar para direção nova vozes pode mandar espalhem o que eu estou falando uma porca de uma vergonha eu não tinha me tocado, eu quero pedir desculpa ao meu público ao pessoal do Internacional que me acompanha nas minhas lágrimas eu peço desculpa para a produção do Internacional eu não me lembrava desse fato não me lembrava para mim esse cara nem sabia quem era esse cara eu até nunca eu não me recordava aí que a minha memória foi refrescada que ele era o auditor no caso que prejudicou o Internacional que o Vitória entrou, depois o próprio jogador reconheceu até sumiu esse cara em Sendequeda é o Vitro Ramos, acho que é o nome do jogador alguém me recorda o nome desse jogador depois ele andou pelo Cristiúma depois sumiu esse cara mas eu fiquei de cara e ontem eu não quis falar no programa do Lacerda não é o momento de eu falar o que eu penso, mas vou falar aqui nas minhas redes sociais uma porca de uma vergonha pessoal já começa mal essa gestão do Alessandro Chaves Barcelos já começa mal botão traíra ninguém comentou até que vocês fiquem bem orientados aí ninguém comentou esse fato falaram que ele foi do STJD que ele teve várias passagens na justiça desportiva mas ninguém comentou aí o Lacerda me falou ali assim meio em off no programa dele aí eu digo não aí eu comecei a ligar os fatos a me recordar da situação mas é lamentável é lamentável infelizmente e quero que vocês colorados cobrem esse cidadão vão pra cima desse Paulo Braques mandem mensagem mandem e-mail pra esse cidadão se ele começar a fazer bombarde não pode um cara desse que prejudicou o Inter tá de gerente de futebol do Internacional a mesma coisa botar o Pelaip nada contra o Pelaip é um baita profissional mas é um dirigente identificado com o Grêmio foi dirigente do Grêmio é a mesma coisa botar o Paulo Ondoni no Internacional é a mesma coisa colocar o Renato Gaúcho no Internacional então é lamentável é lamentável nada contra o Renato Gaúcho o Renato Gaúcho tá mostrando esse internador eficiente lá no Grêmio no Internacional o Deus o Livre vim pro Internacional mas eu fiquei de cara pessoal fiquei assim olha aí eu digo não eu vou me segurar aí ontem aí até eu cheguei cansado da Grenal até eu queria eu fiz no Facebook uma live lá na casa até queria mandar um abraço aí pra minha amiga querida Ana Lacerda que me quer bem toda a família Lacerda aí eu passei talvez um Natal e o Ano Novo dos melhores aí desde a minha vinda a Porto Alegre também já no outro Natal com meu amigo Júlio César né tivemos lá também no meu amigo Tiago conheci o Tiago seu esposo da família a Leila também o Cássio né que é o goleiro não sei nós não está mas no índio o Cássio parece na base então assim foi aí o que eu quero se agradecer muito foi muito bacana aí passar esse feriado aí com a família Lacerda meus grandes amigos que eu tenho aqui em Porto Alegre mas eu fiquei assim muito eu fiquei ontem eu fiquei até chocado com essa informação fiquei chocado ainda bem que vocês me lembraram Paulo Braques gerente de futebol adorei as festas com o Lacerdinha obrigado Denis obrigado mas fiquei de cara com essa aí mas ninguém comentou pessoal que eu fico fique bem aqui claro eu tenho um grupo ali o Inter campeão de tudo tem o Bala na Quibancada que é das duas torcidas então está torcida do Grêmio contra o Internacional no Bala na Quibancada mas ninguém falou né e aí na época eleitoral como tinha muita coisa só estava mais indireta ali e tal mas eu não tinha me tocado até porque esse nome não está porque eles não sabiam quem é que ia ganhar mesmo né se ia ganhar o o Alessandro ou o Aquino e eu até não não ninguém até na época da campanha eu nem tinha me tocado agora que aí eu fui minha memória refrescar aí não dá olha pessoal os colorados vão ter que estar em cima em cima e espero aí que o povo do clube que é o maior número de conselheiros tem que derrubar esse Paulo Brax ô Júnior Guilherme é mas botar um traí que foi contra o Internacional prejudicou então não mas aí não dá com todos olha peço que vocês podem autoriz vocês editarem essas partes que eu falei do Paulo Brax pode mandar não tem medo pode mandar eu aqui sou o Paulo furtado faço minha crítica o que eu tenho que falar eu tenho que falar pessoal não adianta ora o cara prejudicou o Internacional botar o cara dentro do Internacional por amor de Deus pessoal olha é lamentável eu gavo ele aceitar eu gavo São Paulo Brax não ter vergonha na cara e aceitar isso isso que é o pior é não sei porque a imprensa não está falando concordo contigo Denise agora se eles não estão falando eu estou falando aqui Dudu JK12 entrou um abraço mas eu fiquei de cara pessoal olha ontem me segurei realmente eu tive que me segurar e digo não eu vou eu vou eu vou falar isso nas minhas lives mas não dá eu não tinha nem sequer me percebido peço muita desculpa para vocês não tinha esse tal de Paulo Brax aí prejudicou então botar um traíra desse Internacional bravo colocaram o João Patrício Remer que também chamou o torcedor de maconha é eu até me dou bem o João Patrício é uma pessoa legal quando você acontece comigo aí deixo a critério de vocês é complicado também estou vendo muitos protestos aí Rosane Matana um abraço Rosana Matana com a gente essa do Paulo Brax já falei D'Alessandro acertou com o Nacional do Uruguai e não houve uma boa receptividade dos colorados aí é verdade eles estão pipocando é verdade bem falado eu não tinha eu vou ser bem honesto Denise ninguém comentou ninguém comentou e aí o Lassano falou alguma coisinha assim meio por cima antes de no ar depois ele me disse bem em off né eu digo mas mano mas eu caí olha eu só não caí da cadeira lá do estúdio da Grenal porque a cadeira estava firme não tinha caído a cadeira é lamentável pessoal é lamentável uma gestão convidar um cara desse e o Galvo ele ter aceitado isso que é o pior isso que é o pior deveria dizer não eu não vou aceitar eu tive um problema com o Internacional no passado né julguei contra o Internacional fui contra o Internacional não é não é é ético da minha parte né não vai ficar legal é operante a tudo eles acham que não tem eles acham que não existe é que a internet está aí e o que tu fala lá atrás ou tu tem que se redimir porque vai ficar lá atrás então as pessoas tem que cuidar e bem o que faz lá atrás e o Galvo ele ter aceitado é obrigado Denise ai Inga eu não tinha me tocando pessoal é verdade pensar dinheiro com certeza acho que ele não ganhou bem na conta parece que ele é ele é ele é devogado ele é ele é da área do direito esportivo ele ele é grandão ainda lá pra cima lá ele era do STJD né e eu fiquei pasmo com o que ele fez com o que ele fez não tá a decisão dele lá tudo bem o problema é dele eu até não concordo com a decisão dele lá no STJD agora não teve vergonha na cara e vinha assumir o Internacional como gerente do futebol porque prejudicou o Internacional mas é lamentável pessoal eu olha eu vou bater na tecla vou 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 e vou olha pessoal é lamentável olha eu até não eu eu não tinha eu não tinha nem sequer não me lembrava porque assim né pessoal é muita coisa no futebol e a gente não guarda esses nomes de de procurador desses caras aí do Tribunal de Justiça Desportivo a gente nem guarda mais o nome dessa gente aí né é que nem juiz aí a gente nem lembra dessas babacas aí tem tanto juiz que faz M aí que a gente nem lembra nem lembra o nome dessas pragas aí né é e e e e e alguns delegados que fazem bobagem alguns policiais que fazem bobagem aí como também tem gente na imprensa que faz M também então nem me lembrava mais do nome desse cidadão isso é a única coisa que eu sabia que era do América Mineiro que tava sendo cogitado inclusive a crítica que houve pra que trazer ele e não aproveitar o era o Pedrinho perdão era o Pedrinho que tinha sido cogitado o Pedrinho que foi jogador do Vasco que tava na tá na Sport TV acho que é né acho que é Sport TV que foi cogitado também como um diretor técnico né do Paulo Braques ou do do JK2 é esse cidadão que estamos falando é esse cidadão Paulo Braques mas foi contra o Internacional no caso era Vítor Ramos aquele cara do do Vitória da Bahia graças a Deus o Vitória tá lá onde tem que tá na segunda divisão pra prender né a sacanagem que fez pro Internacional tomara que nem volte tão cedo e nem vai voltar mesmo tá lá lá embaixo né quase que foi pra CLC né Gustavo Moreira 91 06 ah tá desculpa o D'Alessandro D'Alessandro assinou com o Nacional do Uruguai e a torcida pelo que eu vi em fotos aí com a bandeira virada do Nacional eu acho que até foi no sentido internacional se não for a memória esses protestos pelo que eu vi assim com a bandeira do Nacional virada porque assim o Nacional tem uma a torcida do Nacional tem uma relação muito próxima com a torcida do Grêmio por vários fatores né o Nacional foi o primeiro vice-campeão da América perdeu pro Nacional na época e o Penharol tem uma relação muito forte com o Internacional e e a torcida me parece que não gostou muito de D'Alessandro ter ido pro Nacional até porque o Nacional não é não é não existe uma boa relação aí pelo menos de torcidas entre das torcidas dos dois clubes até inclusive eu eu vi cenas aí no jogo até eu nem acho que eu perdi esse jogo aí até nem vou falar o nome fez uma M no meu notebook eu parece que perdi mas algumas coisas ficaram aí algumas coisas do YouTube eu não me recordo que aprontaram jogaram de tudo jogaram e tinha inclusive torcedores gremistas infiltrados no Nacional jogaram bomba em cima dos torcedores do Internacional me recordo jogaram essas não sei como é que entra nos estádios com essas porcaria essas são as revistas que são feitas nos estádios agora o jornalista eles enchem o saco quando entra na torcida pra trabalhar eles ficam enchendo o saco quando o cara entra com o mochila aí os torcedores entram com tudo dentro dos estádios e eles não aí eles não revistam aí jogaram foi terrível pois é também achei do JK12 e não foi muito bem visto aí o D'Alessandro indo para o Nacional houve protestos que a gente viu aí algumas fotos e acho que o jogo dele de despedida fica arranhado fica arranhado no futuro jogo porque não vai como é que vai trazer o Nacional aqui pra fazer o jogo dele de despedida então ou ele vai ter que fazer um jogo com o River trazer o River que tem uma uma ligação aí interessante com o Internacional ou vai ter que fazer um amistoso com o River pra fazer a despedida dele porque eu acho que com o Nacional não vai ter clima aí pra ele mas não sei pessoal ele como um ídolo colorado como um cara conhecedor do Inter acho que ele fez uma opção errada poderia ter até voltado pra algum time lá da Argentina ou ou do Uruguai mesmo o Peharol mas tudo bem ele escolheu o Nacional eu acho que o jogo dele de despedida não sei pessoal não sei eu acho que a torcida não gostou porque eu vi aí fotos publiquei no Instagram mesmo vocês viram aí eu até não tinha identificado que era torcedores colorados depois aí eu até botei as fotos mas só coloquei que ele tinha acertado com o Nacional mas aparece nas fotos torcedores com a bandeira virada do Nacional com a bandeira virada do Nacional acredito que sejam os torcedores colorados acho que o torcedor do Nacional não ia ou só os torcedores do Nacional não gostou da vinda do Alessandro mas de repente pode ser talvez pela identificação com o Inter e os torcedores do Nacional não gostam do Internacional pelo que eu observei aí no jogo que a gente teve aí é verdade Denise olha a Grêmio rolou uma informação ontem essa informação não foi só ontem ela já vem de alguns dias não está pelo menos acho que não se confirmam é que foi para um ídolo mesmo que o PP está indo para o Porto de Portugal e segundo informações já está vendido essa informação até porque não escutei rádio agora na explotiva que estaria vendido para o Porto é verdade do JK cada 12 para um time azul a torcida não gostou pelo que eu estou vendo até que vocês estão me colocando acho que fecha as portas para um possível jogo de despedida acho que fecha as portas para um jogo de despedida dele com a torcida não gostou não gostou da ida dele para o Nacional tem uma rivalidade de torcidas muito complicada e eu acho a direção não vai fechar as portas para ele fazer o jogo todo respeito não vai fechar as portas eu não sei o clima com o torcedor como é que vai ficar não sei se o torcedor irá aceitar ou vai comparecer também tem mais isso acho que se tivesse optado pelo Penharol seria uma opção melhor ou para algum outro time que disputasse a Libertadores da América sei lá um time colombiano um time equatoriano um LDU da vida ou até um time brasileiro que não fosse dessa turma que tem rivalidade com o Fluminense o próprio Vasco depois eu ia responder a minha amiga Rosa que está no Whats então pessoal é complicado mesmo a despedida do Alessandro o Pipi então segundo eu vou até buscar não está em nada oficial disse que estaria indo para o posto o Cebolinha está sendo muito criticado no Benfica do Jorge Jesus eu postei no meu Facebook um bate-papo que me mandaram não sei nem sei quem é que me mandou aí o Orejuela vai embora do Grêmio porque acho que não houve um acerto financeiro com o Cruzeiro o Orejuela coitado vai ficar na Série B ou se arrumar um outro time que queira ele seria uma boa para o Inter do JK12 o Orejuela é um bom lateral se não está mal de lateral direito as duas laterais estão é terrível essas laterais do Internacional o Moisés foi uma decepção o Rodinei nem se falou o Heitor até que foi o melhorzinho o Heitor até que foi o melhorzinho eu não sei se o Orejuela não era uma opção boa para o Inter não ele não descartaria o Orejuela no índio obrigado Júnior Guimarães obrigado pelo melhor repórter claro a gente precisa se qualificar mais aí Júnior eu fico muito alegre quando vocês me elogiam às vezes eu fico um pouco chateado quando alguns colegas Lucas Lacer Lucas Tiago Lacer um abraço o Tiago me diga uma coisa o PP foi vendido ou ainda está tu quer identificado a encanação foi vendido pode escrever aí Lucas não tem problema pode participar com a gente que até eu passei essa informação do PP para o Porto e olha eu não estava falando do Orejuela é uma opção eu acharia que eu só poderia tentar ele vamos ver vamos aguardar de repente ouve também no América de Minas de repente ouve nessa série B não é possível parece que está assim o Tiago já botou aqui Santana Suzane 05 entrou a Santana Suzane 05 o então o PP está para mim vai ser um desequilíbrio técnico para o Grêmio apesar que esse menino não vinha jogando não vinha repetindo as suas atuações eu gosto desse jogador como gostava do Cebolinha também dos poucos jogadores do Grêmio que eu gosto do estilo de jogo deles o Cebolinha é um rapaz é que o que falta no Internacional não tem um cara assim velocista habilidoso que caia para a direita ou caia para a esquerda infelizmente temos o nosso Patrick o Pantera Negra que não tem bola perdida eu gosto muito do Patrick Sheila Guilherme Matheus um abraço Sheila está aí na live do Paulo Furtado que boa participação pois é pessoal essa pauta é nota do Paulo Brax aí deu o que falar olha com todo respeito pessoal olha eu estou assim indignado vocês não reparem que eu estou assim olha fiquei quase ontem estava foi muito bom estava lá no programa do Lacerda a gente trocou uma figurinha aí com o Benhoma aqui grande Benhura um pouquinho do interior aí falar em interior pessoal apesar de não ser do interior mas é um time aqui da capital o Zequinha o Zequinha contratou o Carlos Moraes eu conheço lá do Glória de Vacari o Carlos Moraes um baita profissional um profissional sério saiu lá do Glória deixou o time bem parece que teve uns problemas com um jogador lá que a direção passou a mão na cabecinha do jogador indisciplinado lá aí o Carlos Moraes saiu né mas o Glória depois pegou o Jair Galvão tem esse entanto o Jair Galvão aí o Jair Galvão colocou o time na primeira divisão o trabalho feito pelo Carlos Moraes depois o Klemmer assumiu em 2016 foi um fracasso o Klemmer como técnico do Glória o Klemmer um gênio muito difícil pessoal né ah obrigado o Jair Galvão agora o Paulo que é bom que é bom mesmo eu fico parceiro aí que essa meninada gosta do meu estilo assim né e e aprendi muito com o Lacerda também né que eu aprendo eu sempre aprendo com vocês com a Gorizada Nova com os jovens eu a gente tá aí né sempre aprendendo então melhorei muito o meu estilo graças também a essa convivência com a amizade que eu tenho com o Lacerda aí né e fazer um jornalismo mas claro não deixou na parte de ser mas descontraído legal bacana né e eu aprendi muito com o Lacerda essa convivência com o amigo Lacerda aí porque às vezes a gente tem que passar coisas boas positivas pra vocês né claro que às vezes a gente também tem que botar algumas notícias né ruins infelizmente faz parte da nossa profissão de jornalismo né nem sempre tipo agora tem que falar essa do Paulo Brax aqui pra vocês né mano isso aqui é um absurdo não eu até vou se isso aqui eu vou ficar olha é é bravo olha é bravo então o Zequinha contratou o Carlos Moraes um baita profissional esperamos que o Zequinha aí faça um bom ano um bom ano Zequinha não esteve bem perdeu aí a copinha res pro Santa Cruz aí o Santa Cruz até ontem me esqueci não me lembrei de ter falado ontem lá no programa do Lacerda mas eu já falei nas minhas redes sociais né Santa Cruz aí que é o filho do falecido Beto Campos eu esqueci o nome do rapaz que é o filho dele que seguindo os passos do pai né que levou o Novo Ombu depois de muitos anos a ser campeão gaúcho agora o filho leva o Santa Cruz pro seu primeiro título de envergador estadual é campeão e vai fazer agora a recopa com o Grêmio aí o Santa Cruz da cidade de Santa Cruz vai disputar com o Vê vai disputar a Copa do Brasil o time na na terceira divisão do Santa Marte Gaúcho como essas copinhas são interessantes aí tem clube como o Glória de Vacaria que abandona a copinha né não quer disputar copinha uma graninha ainda a Copa do Brasil aí quando todos os dias tem dirigentes que tem M no cérebro M no também no interior aí tem M no cérebro né peço pequeno o Juju 1900 se não William Campos obrigado o nosso público William Campos ó ó o menino que tá vindo aí hein olha aí ó esse é um menino teve um pai grande treinador era meu amigo no Facebook conheci ele pessoalmente o Beto Campos já entrevistei ele algumas vezes lá lá em Vacaria na divisão de acessos que estava até pelo Santo Anjo não foi a memória do Campos grande profissional grande pessoa infelizmente né morreu novo aí ataque cardíaco Beto Campos ah é o São Borja é verdade bem lembrado o Júnior de Marília o São Borja tem que voltar aos bons tempos aí o São Borja aí vocês são mais jovens não pegaram o São Borja o São Borja tinha o Mano pra ver jogar no Inter goleiro tinha o Jairão pai desse desse Jajá que nem tinha detido no Jajá mas era um era um zagueiro de respeito lá o Jairão o Bico pra cima temos eu senti uma saudade pessoal daquele campeonato gaúcho antigo que eu me criei vendo grandes clubes que hoje infelizmente nem sabe mais nem ando uns até fecharam as portas livramento tinha um time esbola a dupla baguá nossa só jogar em Bajé em São Borja São Borja tinha o Internacional numa final aí ganhou o jogo 2x1 lá no nem me lembro o nome do estado de São Borja não conheço a cidade até pro final tinha nós tinha times históricos que infelizmente o AC Masur entrando nosso amigo acho que é do Paraná de Curitiba o AC Masur entrando a nossa a nossa turma grande com a nossa turma bacana o Instagram de Paulo Furtado Obrigado que você mandou obrigado tive duas vezes lá com o meu amigo Laceda tive no dia 1º começando meio ano 2001 e ontem novamente convido Laceda tivemos lá nos microfones da Rádio da Rádio Grenal da Rádio Grenal batendo o papo dando um pouquinho do nosso conhecimento um pouco putipurístico Vicente Goulart do estádio bem obrigado ah vi os dois dias obrigado obrigado e o público que me acompanha também quando eu sou convidado a gente vai lá participar fazia muito tempo que eu não ia lá na Grenal gosto muito sou ouvinte da emissora gosto muito lá da Rádio Grenal ah Luana falou bem ela falou bem então vou falar para a Ana e o tamanho dela que vocês gostaram muito da Luana da parte a Luana muito inteligente a menina muito inteligente a Luana a Luana blog game legal a gente vê crianças cultas inteligentes eu gosto muito e vamos ver mais aqui eu falei do Zequinha né pessoal é os times estão se organizando para o campeonato gaúcho começa em março né parece que o Inter vai com um time de gurizada aí ah é verdade vou falar para a Ana a pessoa gostou muito da da Lu e eu acho que foi menos ou menos era isso aí né pessoal está tomando posse já deve ter tomado o Alessandro Barcelos que eu falei o D'Alessandro assinou com o nacional do Uruguai Paulo Brax que prejudicou o Internacional em 2016 na STJD é o gerente de Futebol mas olha essa aí me passou batido pessoal olha essa foi um chute para mim eu não tinha me lembrava eu não me lembrava mesmo que é o prejudicou o Internacional de gerente do Futebol pobre em torcida colorada esse cidadão PP segundo as informações já está indo para o Porto acho que uma grana boa aí os cofres do grego aí eu falei um pouco do Benfica que não está contente com o Cebolinha aí eu tenho uns comentários de alguns torcedores do Crônica Português aí verdade Denise olha espalhem para todos torcedores do Internacional para as organizadas aí marcar em cima esse Paulo Braques aí mas essa aí olha foi um um gol contra a nova direção fez um um golaço em prorrogar o Abel ah é está isso aí o Abel até é fevereiro de 2021 o Ney Gonçalves um abraço Ney Gonçalves o Miguel Anjo Ramirez segundo as informações está vindo para o Internacional está contratado eu vou ser bem honesto para você eu não conheço o trabalho desse Miguel Anjo Ramirez vou ser bem honesto para você o CUDE eu já tinha visto o CUDE com o Racing que me chamou atenção o CUDE a forma de jogo do Racing eu me recordo que o Corinthians em uma sul-americana que ele 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 perdeu nos pênaltis acho que foi para o Corinthians né ganhou de 1 a 0 acho que foi 1 a 1 eu não me recordo bem acho que foi 1 a 1 dois jogos aí perdeu nos pênaltis para o Corinthians me parece e eu gostei muito do CUDE foi uma decepção por ter largado o Internacional da forma que largou então foi assim manchou outro também que fechou as portas do Internacional foi o seu Eduardo CUDE concordo plenamente a que se manchou com a minha o pintado aí é outro técnico que vem crescendo acho que vai levar o Juventude para a Série A do Campeonato Brasileiro é da escola do Tere Santana é da linhagem do Muricy Ramalho eu concordo plenamente com um amigo a Semansu do pintado eu vi o jogo do Juventude aqui para o Grêmio gostei muito do claro que às vezes ele não tem aquelas peças qualificadas mas acho que o pintado aí esse esquema de jogo dele num time grande aí vai vai crescer vai crescer o pintado aí se ele for e com certeza a Juventude indo para uma Série A vai qualificar o seu elenco né a Juventude é um time organizado é um time de planeta não é que nem o Ionho que nem o América de Minas vai subir vai cair de novo né espero que o América me contrarie porque o América é um time Ionho sobe e desce sobe e desce desce a Chapecoense ficou muito tempo na Série A é outra equipe organizada né teve esses problemas todos aí daquele o avião que caiu em 2016 aquela tragédia né é eu acho que sobe já estão né o Chapecoense e o América já estão classificados na Série A acho que o Juventude tem boas possibilidades que tá aí brigando bem e aí fica aí o o Cuiabá e o CSA né Axel Mansur que são os times que estão ali né são três vagas para duas equipes né uma vai sobrar dessas três né é o Paraná Clube é verdade concordo Axel Mansur o Paraná teve na Série A eu até estava num jogo de manhã aqui um jogo dificílimo então ganhou com um gol de falta do o menino até está na ponte preta agora o cabeludinho aquele até eu falei com ele uma vez boa noite MM Marconato um abraço agora me esqueci o nome do jogador nossa minha cabeça olha eu ando assim vai esqueci o nome do jogador ele era da Chapecoense agora me esqueci foi contratado no Inter aí fez um golaço de fato Camilo obrigado Gustavo Moreira 9103 um abraço para o Gustavo Moreira era o Camilo verdade o Camilo está na ponte preta parece ah outra que eu ia me esquecendo é eu concordo contigo o Ney Gonçalo do Dunga ah o Pedro o Pedro o Santravantes que tu diz né o Santravantes do Botafogo né agora me esqueci o nome dele também Nabafoz concordo plenamente contigo ah é o Valdívio que ia falar isso aí obrigado é isso que eu ia falar agora tinha me esquecido o Valdívio encerrou seu vínculo internacional vai em paz tchau pro seu Valdívio outro que graças a Deus Pedro Pedro Raul esse aí mesmo esse não bate se eu tava eu gostei dele presença diária cabeceira esse eu queria no índio o Ronald justo pessoal graças a Deus aleluia Jesus graças a Deus vai com Deus nunca mais vista a camisa do município foi do Caçapava foi do Falcão não manche aquela camisa assim graças a Deus o município foi embora graças a Deus nunca mais volta ah o Ronald do Botafogo de São Paulo ah o que ser monstro deve ah o que ser monstro espero que as coisas melhorem pra 2021 Paulo Furtado aqui quero botar uma TV a cabo faz falta às vezes uma TV a cabo pra gente acompanhar o futebol né onde tava assistindo o campeonato um pouco campeonato um pouco vi um pouco alemão vi um pouco o campeonato inglês a Premier League né às vezes faz falta eu tava lá na casa da mãe do Lacerda acompanhei todo esse campeonato claro pedacinhos a gente não pode ver todos os jogos né Ronald Santana acaba o contrato dele com o Botafogo de São Paulo mês que vem é vamos ver se esse gerente é esse Paulo Braques mas olha eu até me deu um treco esse cara eu não sabia que esse cara era prejudicou o índio e tal do Paulo Braques pessoal eu vou ler os comerciais e aí quem quiser ir participando vai participando eu vou respondendo depois eu vou encerrar a live que já estamos um pouquinho já avançado do horário eu tô com a minha bateria aí também meio minha bateria tá boa mas eu vou lendo né pessoal se vocês quiserem ou também quiserem me chamar aí pra mim participar entrar no vídeo comigo pode entrar a live é para Barone Companhia José da Lencar 869 Bairro Menino Deus telefone 3224 2411 o Pedro Raul é verdade bom centroavante do Botafogo Guia Comercial Gaúcho está com site de disposição para empreendedores de vários segmentos divulgarem suas empresas gratuitamente chame a Andréia no 5198948 6674 arte de Riene designer 5199 666 5718 Bazar da Lúcia relógio de concertos para todos os modelos carrilhão parede concertos de design Bazar da Lúcia fica na Avenida Otávio Rocha 49 loja 17 telefone não tem não tem Bazar da Lúcia sintonia musical artigos esotéricos Flora Santos Orixá CD New Age tarôs incenso agulhas para toca-discos cartas e busco com hora marcada telefone 132 73 44 watch 5198 308 44 Otávio Rocha 49 loja 5 galeria 15 de novembro Topsalo do nosso amigo Pablo sua beleza nas mãos de quem entende Topsalo fica na praça Cor de Porto Alegre 41 Centro Histórico de Porto Alegre portanto tem que ir lá fazer o retoque no visual se Deus quiser pintar uma grana telefone 5182 1216 62 Watts 98 70 11 86 José Luiz Reforma de Construção ao seu alcance Serviços de Pintura Lavagem Hidráulica Jardinagem Watts 5199 180 18 71 Tá pessoal então falamos da nova gestão que assumiu hoje da Alessandro Nacional do Uruguai Paulo Abrax gerente de futebol que prejudicou o Inter em 2016 que era do STJD PP acho que está vendido para o Porto o Benfica fazendo críticas ao Cebolinha comentamos o Zequinha contratou até Carlos Moraes Valdívia não é mais do Inter e o Musto graças a Deus foi embora aí nessa ah outra coisa que eu esqueci de falar para vocês que o Celta de Vigo pagou a multa recisória ao Internacional então está tudo kit Celta de Vigo Internacional que é a multa do CUDE só estranhei do Celta de Vigo pagar a multa recisória na véspera do no 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 primeiro de janeiro 2021 isso que me chamou atenção beijo no coração de vocês e com Deus amanhã estarei no Youtube TV Jornal Negritude a meia-noite após eu vou acompanhar essa semifinal da Libertadores da América dá uma olhadinha nesses jogos River e Palmeiras Poca e Santos tá pessoal beijo depois eu faço a live a meia-noite me acompanhe lá no TV Jornal Negritude vocês podem participar no chat tá pessoal ah então no final né que você lançou um abraço tá pessoal beijo no coração de vocês amanhã estarei no TV Jornal Negritude no canal do Youtube só vocês me me seguirem ou entrarem no Youtube buscar ali no Busca TV Jornal Negritude e assistirem né e quem tem canal pode conversar comigo tá beijo pra Denise e todo mundo que esteve aí com o Paulo Furtado aí nesse belo bate-papo nessa bela resenha sobre o futebol aí ainda bem que vocês aí me ajudaram só do Paulo Brax eu falei pode botar os vídeos aí e cobrar a direção do Internacional que é um absurdo uma pessoa que prejudicou o Internacional em 2016 esse é o Paulo Brax no caso Vitor Ramos do Vitória da Bahia alijar o Internacional da série e aí o cara tá gerente de esporte internacional é um absurdo beijo no coração de vocês fique em paz fique com Deus uma boa noite amanhã estarei à meia-noite no TV Jornal Negritude tchau tchau